Oi, tudo bem com você? Quem não deseja descobrir se você é especial para aquele homem? No vídeo de hoje você vai descobrir se realmente você é uma mulher especial para essa pessoa. Coisas que o homem só faz quando a mulher é especial para ele. Eu sou neumoguer, que é especialista em relacionamento e comportamento masculino. Vou ajudar você a decifrar e conquistar este homem. Mas antes de entrar neste assunto que é tão especial para você, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje, que é algo muito especial também. Eu amei ter você aqui comigo, muito obrigada de coração. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Que você sinta-se em casa e sinta-se acolhida. Caso você queira continuar fazendo parte da nossa família, é só você fazer sua inscrição aqui, clicar no sininho e não perder nenhum vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender cada vez mais como se comportar, como se empoderar, como sentir uma mulher valorizada, sobre os relacionamentos. E eu vou amar ter você comigo sempre. Então vamos descobrir quais são essas coisas que o homem demonstra, que o homem faz quando ele acha você uma mulher especial. Quando ele acha, não, quando ele tem certeza que você é uma mulher especial para ele. Porque as atitudes falam por si só, né? Não precisa falar que você é uma mulher especial. Basta você observar quais são os sinais, quais são os comportamentos, como é que ele te trata. Fica atenta a esses pequenos detalhes. Que você vai ter a certeza de que realmente essa pessoa não está na tua vida. O mero acaso, mero coincidência. Ela está com você porque realmente gosta da tua companhia, gosta de você. E faça por merecer. Dê esse gostinho também de ser bem cuidada, de ser bem tratada. Porque às vezes acontece que a gente passa por algumas situações nos nossos relacionamentos anteriores. E quando a gente encontra uma pessoa que está ali tratando bem a gente, que está ali cuidando da gente, a gente não deixa isso acontecer. A gente fica com medo, a gente fica inventando desculpas, a gente fica sabotando aquilo dentro da gente, né? Então não deixa. Cuidado, tá? Aceita-se ser amada também. Aceita-se ser valorizada também. A primeira coisa que o homem faz quando ele tem certeza de que você é uma mulher especial pra ele. Gente, eu vou falar aqui que é um ponto que eu já tive um comentário aqui no YouTube. Uma moça falou, não, minha, você só fala de comida. Você fala sempre referência à comida. Gente, eu amo comer, tá? Então sou leonina, adoro comer. Eu acho que a vida foi feita pra comer e depois lamentar por que que tá ficando gorda. Por que que eu tô engordando se eu só como? É assim mesmo. Mas a comida pra mim é algo importante. Então o homem, quando ele compra a comida pra você, quando ele sabe a tua comida predileta, quando ele sabe o teu gosto, e aí ele, de repente, você tá ali e aparece, por exemplo, um cachorro quente, que é algo que eu gosto, vem um cachorro quente aqui em casa. Por quê? Ele sabe que o cachorro quente é algo que você gosta, ele vai te surpreender com o cachorro quente, com a comida pela qual que você gosta, que você desejar. Então, se o homem, ele sabe os seus gostos alimentares e te surpreende com esses gostos, você pode ter certeza que este homem acha você uma mulher especial pra ele. Por quê? Quem é que vai prestar atenção se você gosta de cachorro quente, se você gosta de sushi, se você não come comida, se você é vegetariana, se você não é? Enfim, só alguém que realmente é muito atento aos pequenos detalhes. E esses detalhes fazem com que o quê? A pessoa realmente tenha interesse por você. Porque a gente não presta atenção no vizinho, se o vizinho tá fazendo alguma coisa, porque não é do nosso interesse. A gente não presta atenção na fulana e na beltrana, porque não vai mudar nada na nossa vida. Mas quando é algo que muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso sentimento, a gente presta atenção. Você já parou pra analisar? Tudo que você faz é porque você gosta, porque você quer, porque você tem um interesse maior. É assim também. Se o homem, ele tá cuidando de você, prestando atenção num pratinho de comida, você pode ter certeza que você é especial pra ele. Outra coisa é quando ele faz, é quando ele compra presentes pra você, quando ele faz uma surpresa pra você. Do nada, assim, aparece um presente. Ah, né? Mas você tá falando que eu sou interesseiro. Não, não é questão de interesse, não, tá? Não tem nada a ver. Porque mimos, não tem nada a ver você ser surpreendida. Pode ser a coisa mais simples que for. Até mesmo uma escrita, uma cartinha, um bilhete, e ele vem com aquela cartinha e te entrega, fez uma surpresa pra você. É um presente, é algo valioso. Porque aquilo veio do coração. Aquelas flores, que vem só uma florzinha só, que as pessoas vendem na rua, só uma flor é o suficiente. Eu ganhei uma flor dessa do Job faz muitos anos, essa flor tá sequinha aqui, guardada, mas eu guardo aquela flor com o maior carinho, porque eu sei que foi feita. Ela veio com muito carinho, veio com muito amor, veio com muita vontade de ser entregue, direcionada a mim. E eu aceitei aqui. Então, você aceita as coisas pelas quais a outra pessoa também te oferece. Porque se ele tá te dando, se ele parou um tempinho da vida dele pra ir lá e comprar um presente, comprar uma... Não vou falar peça íntima, tá? Porque quando o homem ele compra peça íntima pra você, significa que ele tá só levando pro lado sexual mesmo. Porque ele te deseja te ver daquele jeito, mas quando é referente a uma roupa, um brinco, qualquer coisa relacionada a não ser a peça íntima, significa que este homem tem interesse por você. Ele acha você uma mulher especial. Por isso que ele cuida dos pequenos detalhes. Gente, antes de eu entrar na próxima dica aqui, eu quero convidar você, caso você esteja chegando aqui agora, sejam muito bem-vindas. Aproveita, é só fazer sua inscrição, caso você ainda não tenha feita. Eu vou amar ter você aqui comigo sempre. Pode ter certeza disso. Outra coisa é quando o homem ele começa a dividir os sonhos dele, os... os medos também, os projetos futuros que ele tem. Ah, eu tenho um projeto de fazer tal coisa, eu tenho este sonho. Ele começa a compartilhar com você. Você compartilha a tua vida, você compartilha o teu eu, os teus desejos com qualquer pessoa, você compartilha isso com alguém. Eu tenho certeza que com a pessoa que você compartilhou alguma coisa, com a pessoa que você comentou alguma coisa, essa pessoa é muito especial para você, porque você não vai falar para qualquer pessoa que você tem medo de fracassar em alguma coisa, que você tem sonho de realizar outra coisa também, né? Então, o homem também é assim. Se ele te escolheu para falar dos planos, dos projetos futuros, significa que você é a escolhida dele, que você tem um cantinho especial e mais do que merecido, né? Porque você realmente é uma mulher especial, você é uma mulher que merece ser tratada muito bem, merece ser tratada com carinho, com amor, com respeito. E este homem está fazendo isso por você. Aceite. Outra situação é, ele começa, você já parou que você às vezes está ali num canto e você observa que está sendo observada por ele e você fala assim, o que você está olhando? O que você está me encarando tanto? Tem alguma coisa de errado? Que tem as encrenqueiras, que acham que já tem alguma coisa de errado, já perguntam, não sei o que, não sei o que. Eu já tive uma amiga que fazia isso, quando a gente parava e ficava olhando ela, às vezes eu olhava porque eu achava bonita, mas ela era tão desconfiada, que eu falei, mas o que foi, Nelmia? O que foi? O que está acontecendo? Já brigava comigo, mas enfim. Então, o homem, ele começa a observar você, a ficar ali fixado com a mente dele só para você, buscando respostas e tentando entender como é que ele conseguiu conquistar alguém tão lindo e maravilhoso como você. Significa que você é a deusa da vida dele, você é a mulher especial da vida dele. E para finalizar, algo assim que muitas mulheres não levam em consideração, mas quando o homem, você saiu, você encontrou com ele em algum lugar e ele tem carro, você não tem carro, este homem faz questão de te deixar em casa, este homem não te deixa pegar um Uber, um táxi ou qualquer coisa do tipo para você voltar para a sua casa sozinha. Não, ele te acompanha, ele é gentil, ele é companheiro, ele é parceiro, ele quer estar ao teu lado. Ele te leva em casa, quando ele chega na casa dele, ele te manda mensagem falando, olha, já estou aqui em casa, sinto sua falta, como é que você está? Está tudo bem? Já deitou? Sabe? A pessoa, ela tem essa preocupação, ele manda boa noite, ele manda bom dia, ele tem um vínculo de comunicação com você maior do que qualquer outra pessoa quando não tem interesse, porque a pessoa quando ela não tem interesse, ela não procura, você que fica ali o tempo todo procurando e tentando entender porque que ela não fala com você, mas quando você é a mulher especial na vida dele, ele vai falar com você da bom dia, da boa noite, ele vai querer saber como você está, ele vai te deixar na casa, na sua casa, ele vai ser prestativo com você. Presta atenção nesses sinais que eu falei aqui, se isso estiver acontecendo com você, pode ter certeza que você realmente é uma mulher especial para este homem. Eu sou Neal Boquerque, grande beijo para você, amor e paz.